Com sorriso aberto, Arthur Piccoli exibe corpo sarado e braços musculosos e impressiona fãs. Acompanhe isso aqui no canal Olhe o Boy, logo após a vinheta! O ex-BBB Arthur Piccoli animou sua legião de fãs e admiradores ao compartilhar novos registros em suas redes sociais. Nas imagens, o gato surgiu todo sorridente com uma regata exibindo seus braços musculosos. Nos comentários, ele foi muito elogiado. Que gatão! Disse uma seguidora. Esse homem é uma perdição! Brincou outra fã. O que vocês acharam das fotos postadas por Arthur Piccoli e do corpo do gato? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Aqui você tem conteúdo diário com o Melhor dos Boys. Um abraço e até a próxima!